E aí galera, beleza? Aqui é o Victor Redfield do canal Hevelry e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, chegamos no nosso último vídeo do nosso detonado do Bully 100% galera, pois hoje galera vamos chegar ao 100% do game E é o seguinte galera, vou mostrar aqui para vocês a porcentagem que a gente está no game, que é de 99,47% Estamos bem pertinho do 100%, não é não galera? E o que vamos fazer hoje? Primeiro, vamos colocar nossa roupa do Black Ninja Cadê ela? Deixa eu procurar ela aqui Aqui galera, achei essa roupa aqui, Black Ninja, vamos colocar ela, pois eu vou mostrar para vocês a utilidade dela Que é o seguinte galera, vamos primeiro fazer um errante, que fica bem aqui né, um favor Ele fica bem aqui no asilo galera, e é o seguinte, a gente vai vir aqui galera, nesse asilo Onde se você entrar nesse asilo, os guardinha vai ver a gente, vai querer perseguir a gente, certo? Com essa roupa galera, ele não persegue a gente, vocês vão ver E também galera, no toque de recolher, que é quando o Jimmy é para estar dormindo Se a gente está com essa roupa, nem os monitor, nem policial, nem ninguém vê a gente A gente fica invisível E também galera, vamos fazer o seguinte, vamos apertar o alarme de incêndio aqui No mínimo umas 10 vezes, pois quando a gente completar de apertar o alarme de incêndio determinadas vezes A gente vai liberar uma roupa E também galera, vamos vir em um dos mercadinhos aqui ó, vamos vir nesse mercadinho aqui E comprar o máximo de sodas que a gente conseguir Até que libera a soda de graça para a nossa vida inteira Quando eu digo soda, eu quero dizer o refrigerante, beleza galera? Que a gente tem que comprar vários refrigerantes Que se eu não estiver enganado, é um sem refrigerante Que quando a gente compra sem refrigerante, no mínimo Vai liberar a soda de graça para a gente O refrigerante de graça E vai contar a porcentagem no game Tanto como tocar o alarme de incêndio no mínimo umas 10 vezes E comprar os refrigerantes Um sem refrigerantes Mas antes disso galera Eu vou mostrar aqui para vocês A utilidade dessa roupa Black Ninja E também galera Eu esqueci de mencionar aqui esse hand Esse favor da senhorinha Que vai pedir para a gente Pois eu já fiz esse favor antes com a roupa Que eu estava testando Só vai estar disponível para a gente galera Depois do término das aulas Que é depois das 4 horas Então eu vou vir aqui E vamos ver se já vai estar disponível Esse hand Beleza galera Estou aqui na frente do asilo Então agora é só esperar o hand aparecer Beleza Esse hand galera Que eu falei para vocês Ele fica disponível Depois do horário das 4 Mas não é sempre que ele vai Aparecer depois das 4 horas Então a gente tem que pegar e esperar Infelizmente Bom galera Finalmente Apareceu o favor da senhorinha Bom Como vocês já vão perceber Logo de inicio Após eu entrar aqui Os carinhas já iam perseguir a gente Certo? Só que eu estou aqui de boa E eles não estão Nem vendo a gente Então vamos fazer aqui Vamos levar a senhorinha Até o local do mapa Aqui que está mostrando Beleza Vamos levar ela até aqui E bora lá Bom galera Eu tentei fazer esse hand Várias e várias vezes Com a roupa normal E galera É difícil viu Sem ter a roupa do Black Ninja É foda Pois os carinhas ali do asilo Hum Eles ficam correndo atrás da gente Que nem doido E bom galera Logo vai dar o horário do Jimmy E dormir E dormir né O toque de recolher E vocês vão ver Eu vou ficar bem na frente Dos guardas E eles não vão prender a gente E bora lá Caramba galera O foda desse hand aqui É que a gente fica escutando As histórias da vovozinha E tem que andar Na velocidade da luz Beleza senhorinha O que você vai fazer aqui no parque Uma hora dessa hein Toma cuidado Beleza galera Bom Caso vocês não tenham conseguido Ver muito bem O O porquê dessa roupa Ser tão boa Eu vou mostrar aqui Pra vocês Tô bem aqui na frente Do guarda Converso com ele De boa E ele não vem atrás de mim Tá dando risada Da minha roupa Esse vacilão Mas O otário Nem sabe Que eu sou de menor E estou num lugar Proibido Seu pançudo Fazer um cuecão Nele aqui E sair correndo Beleza galera Agora até a polícia Vem atrás da gente Bom Eita Sai Caramba galera Não era pra mim ser pego Bom galera Acabamos sendo presos Mas não dá nada Vamos procurar Um guardinha aqui Pois já passou Da hora do Jimmy Dormir O toque de recolher Tá bem brabo Aqui Eu acho Não sei Cadê Não tem ninguém aqui Cadê algum guardinha Poxa Caramba galera Não tem ninguém Cadê os guardinhas Bom Vamos pegar O nosso busão E ir pra escola Que lá Provavelmente Tem algum guardinha Ou pelo menos Vai ter Os monitor Beleza Beleza galera Já estou aqui E ó Como vocês estão vendo É toque de recolher Se a gente não tivesse com a roupa do Black Ninja A gente já ia ser pego A gente já ia ser pego Antes que a gente não tivesse com a roupa do Black Ninja E logo após a gente acordar Vamos vir aqui no mercadinho Comprar a soda Os refrigerantes No caso Beleza galera Já estou aqui no mercadinho Que eu falei pra vocês Bom Bom Não dá pra ver no mapa Por que Sacanagem Peraí galera Vou mostrar aqui pra vocês Certinho Bom galera Como dá pra ver aqui Pois se a gente entra no mercado Não aparece a gente no mapa Sacanagem Estou bem aqui na frente Do mercadinho Então vamos lá Comprar a soda Beleza Vamos lá galera E Vamos comprar O refrigerante Que é a nossa sodinha Eu não sei porque eu estou falando soda galera Mas é o seguinte Ó A gente está com 2.876 reais Então a gente vai comprar Vários e vários refrigerantes Vamos gastar quase 100 reais De refrigerante Até que A gente desbloquear A soda De graça Dá pra gente fazer isso galera Bebendo refrigerante Direto na máquina De refrigerante Só que por aqui galera É bem mais rápido Então Vamos lá É só apertar X Até você ver Aparecer Refrigerante De graça E Tá aí galera Desbloqueamos O refrigerante De graça Vou tentar não falar soda Não sei porque eu estou falando soda galera Mas É isso aí Desbloqueamos O refrigerante De graça E agora galera Vamos lá na escola Tocar o alarme De incêndio Galera Vamos tocar o alarme De incêndio Quase que 10 vezes Se eu não estiver enganado Pois eu não contei A última vez Que eu fiz isso né Porque Eu não me lembro galera Se a gente apertou O alarme de incêndio Ao decorrer da gameplay né Ao decorrer do detonado Eu não me lembro Se a gente apertou ele Se apertou Quantas vezes foram Então vamos apertar E ignorar esses trouxos Que fica dando risada Da gente Da nossa roupa Fodástica E vamos lá galera Bom Caso você não Desbloqueou essa roupa Aqui galera Vou mostrar pra vocês Aqui também Essa roupa Do Grey Ninja Que é o Jimmy De ninja Só que Verde Agora É sua chance De desbloquear Essa roupa Beleza Pois Essa roupa De Grey Ninja Quando você causa Um nível de bagunça Muito grande Beleza Então Vamos lá Contando As apertadas Do alarme de incêndio Primeira Que é a minha Que significa Do cre경 ... João Ventur Ele Ela Top Quando o Regírio O ở E vamos lá para a terceira, galera. Não se desculpe! Por que, doutor? Por que? Por favor, não pegue a porta! Você é ótimo, cara. Eu não sei disso. Sem problemas. Mas não tem problemas. Não tem problemas. Sim, eu tenho que pensar em que eu estava fazendo o mesmo. Não tem problemas, cara. Talvez você esteja falando sobre a nossa família. Ei, Jimmy! Haha, é o melhor que eu já vi? Não, não. Não, não. Isso foi realmente engraçado! Hahaha! Você é um cabelo. Eu ainda posso lutar. A quinta Enquanto isso, galera Vamos fazer um bagunço aqui Vamos para a cesta Eita Pera aí Sai daqui A cesta Cadê? Ele quer brigar? Vem cá Pronto A sétima Está dando risada, Daniela Roupa, seu vacilão Toma essa Oitava 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 ali beleza mesma coisa a soda é só ficar tomando soda até que desbloqueia quer dizer tomando refrigerante beleza eu não sei porque eu tô falando soda é uma linha de chamar refrigerante de soda mas é o seguinte também dá pra você desbloquear a soda galera o refrigerante aqui comprando refrigerante várias e várias vezes até que desbloqueia mas convenhamos né galera ia demorar muito se fazendo desse jeito é mais rápido você ir até o mercadinho e comprar o refrigerante até desbloquear beleza galera então chegou o grande momento galera será que a gente chegou ao 100% do game e agora então vamos lá salvar e ver só que antes galera eu quero dizer para você se caso você fez isso e não chegou ao 100% procure pela cidade porque provavelmente tem algum errand né que algum favor para você fazer ainda para chegar ao 100% pois como eu disse os favores contam bastante porcentagem tem as vezes então é isso aí galera eu vou postar lá na página do canal lá no facebook a lista de todos os errands caso você queira fazer algum a mais e caso você não chegou ao 100% para poder chegar ao 100% mais fácil beleza mas confere tudo certinho aí na sua lista do jogo se você fez tudo o que eu postei aqui no detonado então bora lá ver o grande momento e bora lá galera a gente tá com 99,47% do game vou salvar aqui galera e vamos ver se a gente chegou no 100% do game que foi logo após ter comprado os 100 refrigerantes ter apertado o alarme de incêndio várias vezes e ter mostrado para vocês a importância da roupa black ninja do game então o grande momento é agora e tá lá galera 100% do bully chegamos ao 100% e vitor grande amigo meu agora você está livre você pode arrumar emprego bom galera essa parte que eu falei agora é apenas um amigo meu que vai entender depois eu joguei como eu posso dizer uma praga nele que ele só ia conseguir arrumar emprego após eu ter terminado o bully 100% aqui com vocês aqui no canal então vitor c está livre agora vai trabalhar pra caramba e é isso aí galera chegamos ao 100% do bully e galera não esqueça de dizer aí nos comentários você conseguiu chegar ao 100% do bully quantos que você tá na porcentagem do game diga aí nos comentários beleza e é isso aí eu quero agradecer muito galera você que acompanhou esse vídeo até aqui e acompanhou o detonado e é isso aí galera não esqueça de se inscrever no canal de compartilhar esse vídeo essa playlist desse detonado maravilhoso do bully 100% aí com seus amigos e se você não não for inscrito no canal se inscreva beleza galera não se esqueça de se inscrever de ativar o sininho de notificações mas não esqueça galera de passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana que sempre vai ter vídeo novo para você e é isso aí galera e deixa aquele like lindo maravilhoso e incentivador para me dar aquela moral e para mim saber se vocês gostaram desse vídeo e do detonado beleza galera e é isso aí muito mais muito obrigado galera e eu vou nessa valeu falou e até a próxima